Esse ser que você está vendo agora é, de fato, arrepiante. As pessoas que estavam observando as imagens, que estavam ali observando a gravação das imagens, quando essa criatura apareceu, se surpreenderam e se assustaram. E não é para menos. Olhando um pouco mais de perto, a gente percebe que ela se assemelha a muitas figuras que nós estamos acostumados a ver somente em filmes de ficção científica. E sim, as imagens são reais. Isso que você está vendo agora é apenas um frame de um vídeo. E sim, eu tenho o vídeo, vou mostrar para vocês, o vídeo é real. E agora vem a pergunta, do que se trata essa criatura? Imagina você se encontrar com um bichinho desse à noite. As imagens são reais e são verdadeiras. Eu tenho uma resposta aqui para você. E sim, esse ser que você está vendo aí, é sim um alienígena. Segura aí que eu vou te mostrar o vídeo e vou te contar tudo o que se sabe sobre esse ser. Antes de continuar, deixa eu pedir para você ajudar aqui esse trabalho. Um like, um comentário aí para o engajamento. Toda vez que você comenta, você ajuda o algoritmo a enviar os meus vídeos para você, toda vez que a gente for postar um vídeo novo, tá? E verifica também se o sino de notificação está ativado, tá ok? Deixa um emoji, escreve qualquer coisa, mas não deixe de interagir com o vídeo, tá bom? Então, voltando aqui para a imagem, eu quero que você, de antemão, já me comente aí o que você acha que é. E sim, posso afirmar para vocês que é um ser alienígena. É um ser alienígena, só que terreno. Como assim, Rutan? Eu estou confuso. Como é que um ser alienígena pode ser terreno? Se ele é terreno, ele não é alienígena. Depende. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu nasci em Minas Gerais, mas eu fui criado na Bahia. Cheguei muito pequenininho, em solo baiano, e eu não cresci falando uai, não cresci comendo queijo. Claro que tinha algumas iguarias que minha mãe fazia da culinária mineira, porque minha mãe é uma autêntica mineira. Mas a minha cultura regional é 100% baiana. O meu sotaque é baiano. Então, apesar de ter nascido em Minas Gerais, eu me considero baiano. E de fato, eu sou baiano por conta da cultura. Mas no DNA, podemos dizer assim, eu sou mineiro. E por que eu estou dando esse exemplo para você? Porque esse ser que você está vendo aqui é uma espécie extremamente rara. Olha só esse ser. Ele foi capturado no fundo do mar. Parece realmente um ser alienígena, que a gente está acostumado a ver filmes de ficção científica. Ainda com essa luz lá atrás. Aliás, essa luz aí atrás, até o momento, eu não achei nenhuma explicação para essa luz. Olha só, pessoal. E por que eu estou garantindo para vocês que ele é um ser alienígena? Calma aí que a gente já chega nessa questão. Primeiro, deixa eu ler aqui para vocês a descrição desse bicho. Durante uma observação que foi feita em uma plataforma de petróleo no Golfo do México, a 2.375 metros de profundidade, usando um submersível submarino, Os funcionários ficaram chocados quando registraram um dos animais mais fantásticos e raros. Trata-se da Lula de Grandes Barbatanas, espécie Magna Pina SP. Um incrível cefalópode que parece ter saído de um filme de ficção científica. Verdade, não é? Seu comprimento pode passar facilmente dos 7 metros. E existem pouquíssimos registros desse animal. A ciência, presta bastante atenção, a ciência não sabe muito sobre este animal. E é o que eu digo para vocês, sempre aqui. No fundo do mar, existem diversos seres e criaturas não catalogados. E no fundo do mar, também existem vários seres extraterrenos que estão lá embaixo. Como embases intraterrenas e por aí vai. E por que eu estou garantindo que esse ser que você está vendo aqui é um ser extraterrestre? Tem um outro vídeo dele que eu vou mostrar para vocês primeiro, tá bom? Esse vídeo aqui está com mais qualidade, é uma imagem raríssima, é um animal realmente extraordinário. Nas profundezas do oceano tem muita coisa ainda que não foi catalogado. E algumas coisas que foram catalogadas com certeza não foram divulgadas. Estou aqui sendo conspiracionista, mas com base em diversas evidências. Está aí, esse ser com mais nitidez para vocês. Olha só que animal bonito. Quer dizer, bonito assim, no sentido de raridade e tal, mas ele não é bonito não. É extraordinário. Tá, Ruta, mas você afirmou que se trata de um ser alienígena, mesmo sendo terreno. O que é terreno? Terreno. Mesmo sendo terreno. De onde você tirou essa informação? Bom, vem comigo aqui para a tela do computador que eu vou te mostrar. Pesquisa inusitada sugere que polvos são criaturas alienígenas. E aí a gente coloca aí toda essa galerinha que parece com o polvo. As características desses cefalópodes são tão particulares que há quem diga por aí que os polvos são animais de outro mundo. Incluindo gente de dentro da área científica. Essa opinião deu base, a teoria, deu base teórica para um novo estudo publicado no periódico científico. Esse aqui é o estudo. Vamos traduzir. Causa da explosão cambriana, terrestre ou cósmica? É importante vocês procurarem. Isso aqui está em inglês. Printa a tela aí. Depois pesquisa esse nome aqui em inglês. Dá para vocês lerem esse estudo por completo. O estudo foi realizado com a coautoria de mais de 30 pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento. Embora não haja ninguém do campo da zoologia. Como se isso fosse desmerecer o estudo. Entre eles, o controverso astrônomo Chandra Wick... Mas eu não vou conseguir ler isso aqui, me desculpem. Perrenho adepto à teoria da panspermia. Eu estou longe da tela aqui, minha visão está péssima. A hipótese sugere que a vida na Terra se desenvolveu a partir de micróbios e bactérias extraterrestres. Inclusive, esse cara aqui, que eu não sei ler o nome dele, é mal visto por seus pares, pois há décadas e em diversas oportunidades vem tentando provar o conceito a qualquer custo. Será que ele está sendo boicotado? Ou ele é só mais um maluco? Comenta para mim aí embaixo, tá bom? Procure essa matéria aqui para vocês lerem, tá? O Globo também chegou a publicar sobre isso aqui, ó. Como funciona a mente do povo, o alienígena inteligente dos mares. Em livro, professor de filosofia, observa o animal com o sistema nervoso mais desenvolvido, fora dos vertebrados, para pensar a consciência, a deles e a nossa. Pessoal, esse estudo aqui, ele é bem, bem longo, tá? Bem completo. Fala com muitos detalhes sobre essa questão. Por que que os povos possuem uma origem extraterrena, apesar de serem animais terrestres, tá? Eu aconselho que vocês leiam esse estudo aqui por completo, com o tempo. Se você quiser se aprofundar e realmente quiser, eu não posso colocar o link aqui, porque todo o link que a gente coloca para ir para fora da plataforma, seja no YouTube ou seja no Facebook, a gente acaba sofrendo algumas penalizações, os vídeos param de ser indicados, porque a plataforma não quer que você saia dela, né? Não quer que você saia daqui para ir para um outro site. Então, quem quiser, depois pesquisa aí, tá bom? Então, se couber, se couber, eu posso colocar esse estudo aqui, eu vou tentar, não vou prometer, tá? Eu vou tentar colocar esse estudo aqui traduzido no primeiro comentário fixado para quem quiser ler, quem tiver muito afim de ler, tá bom? Mas aqui é interessante você ir lá no site mesmo, pesquisar em inglês, encontrar e traduzir e você ler, porque aqui tem imagens e tudo mais. No oceano, eu costumo dizer que o oceano, os oceanos do nosso planeta são outros planetas e com uma vastidão ainda desconhecida de vida, inclusive inteligente, de dentro e de fora da Terra que construíram bases aqui. Mas eu quero saber sua opinião sobre isso aí nos comentários, tá bom? Se é novo, se inscreve, ativa o sininho e eu espero você no próximo encontro.